Se você gosta de cozinhar para sua família, ou tem alguém aí na sua casa que é assim, você vai entender o que eu vou lhe falar agora. Não tem coisa melhor do que a gente cozinhar para os nossos familiares, para os nossos amigos, aí no final de semana, e receber aquele monte de elogios, não é verdade? É muito bacana ter um pretexto assim, para ter esse momento tão gostoso em família. Isso não tem preço, reaproxima a família. Porque cozinhar é um gesto de amor para com as pessoas que a gente mais ama. E isso causa aquele sentimento de felicidade imenso, de nos sentirmos vivos e úteis para quem amamos. E isso, gente, é imensurável, faz qualquer pessoa feliz de verdade. Mas agora, imagina se nessa história toda, essa comida toda se tratar de pizza. Isso tudo fica ainda melhor, afinal, quem é que não ama pizza? Imagina você fazendo aquelas pizzas perfeitas, de um jeito que a sua família e seus amigos nunca viram antes. Fazendo diversas variedades com massas maravilhosas que pouquíssimas pessoas conhecem. Então, fazer pizza vira a nova sensação, um baita evento entre familiares e amigos. Agora, se além de cozinhar para a família, você também sonha com uma vida cada vez mais próspera, podendo realizar sonhos e ter uma condição financeira melhor, será que não seria uma boa ideia você começar um novo empreendimento? Imagina você abrindo o seu delivery, a sua pizzaria, fazendo pizzas perfeitas, com técnicas e segredos, ainda muito pouco conhecidos, por 90% das pizzarias. Será que você não poderia dar um passo além e se diferenciar de todos os seus concorrentes? O problema é que se você continuar fazendo as mesmas coisas que você faz hoje, e ficar sempre deixando para depois as oportunidades que lhe aparecem hoje, será que você vai chegar aonde tanto sonha? Tem uma expressão muito antiga que diz assim, quando a oportunidade aparece, abrace-a, não deixe o bom de passar. E quanta gente eu conheço, quantos amigos que reclamam ter perdido oportunidades na vida, ter deixado o bom de passar. Será que se você ficar deixando para depois, vai realmente prosperar o seu negócio? Ou então vai ter aqueles momentos maravilhosos ao redor de uma mesa, com os familiares e com os amigos? Fazer pizza é algo muito especial, mas você precisa ter um diferencial, fazer pizzas diferentes, perfeitas. Eu me apaixonei de verdade pelas pizzas, quando morando em São Paulo, aos meus 17 anos, eu conheci as pizzarias do bairro do Bixiga, um bairro muito famoso em São Paulo, colonizado por inúmeras famílias de imigrantes italianos. E nessa época então, eu experimentei pela primeira vez uma pizza italiana. Gente, eu me apaixonei. Eu consigo sentir esse sabor até hoje em meus pensamentos. E aquela pizza me despertou a vontade de aprender a fazer pizzas iguais. Mas eu achava que eu não conseguiria, porque eu não levava jeito algum para a cozinha. E no mais, eu também não tinha dinheiro para fazer um curso sobre pizza. Tentar até que eu tentei. Dias após dias, eu fiz inúmeros testes, fiz muitas massas de pizza, mas nunca consegui nem chegar perto daquela pizza tão sonhada. Mais um dia, aos meus 20 anos de idade, eu tive a oportunidade de conhecer um pizzaiolo italiano lá do Bixiga. Ele se tornou meu vizinho, depois meu amigo, e aos poucos, foi me ensinando todas as técnicas para eu fazer também aquela pizza maravilhosa. E desde o dia que eu consegui fazer essa pizza pela primeira vez, eu percebi que não precisava ser nenhum experto da cozinha para conseguir fazer belas pizzas. Gente, e vocês não imaginam a felicidade que eu senti quando fiz essa pizza. Sinceramente, era uma bela pizza. Uma massa perfeita, um molho perfeito, ingredientes diferenciados. E foi esta a receita que eu fiz por muitos anos em minha vida. Inclusive, eu fiz muito sucesso com essa receita, quando eu abri a minha pizzaria aqui no sul de Minas Gerais, quando eu me casei. Naquele tempo, aquilo já era o suficiente para a minha pizzaria ser diferenciada, e eu fazer muito sucesso aqui na minha cidade e também aqui na região. Mas ao longo de todos esses anos, eu comecei a perceber que as pizzarias não saem da mesmice. Fazem as mesmas pizzas sempre. Você vai numa pizzaria, vai em outra, vai em outra, sempre as mesmas pizzas, sem nenhum diferencial. Você percebe a diferença somente nos preços. Eles brigando pelos preços mais baixos para ganhar a concorrência. Eu sempre digo uma frase, cliente que vem pelo preço, vai embora pelo preço. E por isso, chegou um momento na minha vida que eu comecei a perceber que o segredo está na pizza de qualidade, na experiência gerada através da pizza. E assim, mesmo que eu já sabia fazer uma bela pizza italiana, eu resolvi aprender ainda mais sobre pizza. Me interessei em aprender outras técnicas, outras massas, outras coberturas, outros processos, tanto das pizzas nacionais quanto das pizzas italianas. Comecei então a fazer muitos testes em casa, a fazer cursos e pesquisar sempre por conteúdos novos sobre pizza. Comecei então a entender os processos diretos e indiretos da fermentação, a curta fermentação, a longa fermentação, a maturação das pizzas, que transforma completamente uma massa de pizza numa massa leve, aerada, que transforma os seus elementos e concede uma massa de altíssima digestibilidade. Então, dia a dia, ano após ano, eu fui aprimorando as minhas técnicas. E após esses 35 anos de experiência, eu pude colher esses benefícios, dominando a arte de fazer pizzas perfeitas, independente do meu objetivo, da farinha que eu vou utilizar ou do forno que está à minha disposição. Hoje, graças a Deus, dominando o assunto pizza, eu posso desfrutar de momentos maravilhosos com meus familiares, com meus amigos e ainda tirar proveito disso. Fazendo esse gesto de amor a eles com frequência, além de ser uma grande terapia para mim, eu sinto que sou útil de verdade. Hoje eu posso dizer com toda tranquilidade, com toda autoridade que todo esse tempo, que toda essa experiência me deu, que eu faço pizzas que menos de 10% dos pizzaiolos de nosso país conhece. O Mestre da Pizza é um curso 100% online, que eu desenvolvi com muito carinho e dedicação. Foi mais de um ano de trabalho. Nele, procurei organizar todo o meu conhecimento de forma muito fácil, prática e didática. Onde vou pegar na sua mão nesse curso e fazer você seguir todo o passo a passo necessário para você se tornar um verdadeiro, uma verdadeira Mestre da Pizza. Mesmo que você não tenha experiência alguma. Eu acredito tanto no Mestre da Pizza, que eu vou lhe mostrar agora qual o caminho que você vai seguir através dos módulos do curso. No módulo 1, introduzirei você ao Mestre da Pizza. Você me conhecerá melhor e terá uma visão geral do curso. E aprenderá como navegar pela plataforma da Hotmart. No módulo 2, iniciarei você ao Mestre da Pizza. Você começará a criar toda uma base de conhecimentos necessários para ingressar nessa jornada. Passaremos pela história da pizza e sua trajetória. Conheceremos a Verace Pizza napolitana. Também os principais utensílios e equipamentos domésticos e profissionais. Você ainda receberá muitas dicas de como precificar as suas pizzas. Estudaremos no módulo 3 todas as técnicas necessárias para a execução de massas de pizzas incríveis. Aprenderemos sobre a farinha de trigo, hidratação, métodos de sova manuais e na amassadeira espiral. Longa fermentação, curta fermentação, fermentação natural, métodos de pré-fermentação. Aprenderemos também sobre a autólise e a maturação das massas de pizza. No módulo 4, você aprenderá todos os conceitos do Misanplace. Aprenderá a organizar o seu espaço de trabalho, sobre a higienização de alimentos e também do espaço de trabalho. E ainda técnicas de manipulação e porcionamento de insumos. Nas aulas do módulo 5, conheceremos uma variedade de fornos e aprenderemos como utilizá-los. Também conhecerá e dominará técnicas para melhor desempenho dos fornos domésticos. O módulo 6 é um dos preferidos de todos. Através de aulas práticas, você aprenderá 13 opções diferentes de massas de pizza. Massas de curta fermentação, pobre, rica, feitas com farinha nacional. Massas de longa fermentação, com processos diretos e indiretos, com farinhas nacionais e italianas. Faremos massas em processos de sovas manuais, em batedeiras planetárias e amassadeira espiral. Aprenderemos ainda a massa 100% integral, a massa sem glúten, massa de chocolate, entre outras. Você se surpreenderá no módulo 7 com a simplicidade de fazer um perfeito molho de pizzas. Faremos ainda 5 variedades de pestos para a finalização de suas pizzas e também um delicioso creme de catupiry caseira. Um conteúdo fantástico com técnicas de manipulação das massas de pizza, você conhecerá no módulo 8. Você vai aprender as fases essenciais para as massas de pizzas perfeitas, como abrir as massas tradicionais italiana com as mãos e as massas de curta fermentação com rolo. Aprenderá as bordas vulcão, pãozinho, corrente, trançada e ainda a borda recheada. Chegando no módulo 9, teremos uma grande variedade de coberturas de pizza. São 23 aulas, cada uma com uma cobertura mais especial que a outra. Com estas aulas você poderá compor um belo cardápio. E para todo esse conteúdo você vai ter acesso ilimitado, ou seja, o acesso vitalício. Hoje em dia a maioria dos cursos online te dá apenas um ano de acesso às aulas. Mas aqui você vai ter sempre todas as aulas disponíveis para você fazer o curso no seu ritmo. E mais, você pode voltar e rever uma aula quantas vezes você quiser até assimilar bem aquele conteúdo. Todas as aulas são gravadas de forma super didática com vídeos de alta qualidade. E assim vocês poderão aprender de forma muito mais otimizada que muitos cursos presenciais. Além de todo esse conteúdo, eu preparei para você alguns bônus exclusivos que vão ser muito importantes para contribuir ainda mais com o seu conhecimento. Planilha calculadora de massas. Com essa planilha, é possível calcular de forma muito rápida e precisa os ingredientes para diversas das minhas receitas de massas abordadas ao longo do curso. Grupo fechado exclusivo para alunos no Facebook. Esse grupo será para troca de experiências e ajuda entre os alunos e com a minha participação. Suporte personalizado por e-mail. Fornecerei um e-mail de suporte disponível aos alunos para tirarem todas as dúvidas que tiverem ao longo de suas jornadas. Teremos ainda um módulo inteirinho de bônus, que é o módulo 10. Nesse módulo extra, trago receitas muito especiais, como as esfirras sírio-libanesas, o calzone, a focaccia genovese, pizzas estilo New York, Chicago, Detroit e muitas outras receitas preciosas. E ainda, como bônus, um e-book contendo 20 de minhas melhores receitas de massas de pizza. Gente, com todo esse conteúdo, pensem bem quanto tem de valor esse curso aí para você. Se fosse somar todo esse conteúdo, todo esse bônus, com todas as técnicas, com tudo aquilo que eu precisei estudar ao longo da minha vida, seria um curso para se cobrar tranquilamente 5 mil reais. Foi muito trabalho, investimento, tempo, dedicação, cursos, muito estudo e testes. E sem falar no suporte que eu darei a todos os meus alunos. Mas eu tenho um compromisso de levar todo esse conhecimento ao maior número de pessoas para ajudá-las a transformarem as suas vidas. E eu sei que, principalmente nesta época, a situação não está fácil para ninguém, está difícil para muita gente. Por isso, eu e a minha equipe sentamos e definimos um valor justo para esse curso. Definimos o preço de R$ 697,00. Porém, se você está assistindo esse vídeo até agora, é porque eu ainda estou dando um desconto muito especial de lançamento, mas que pode acabar a qualquer momento. Esse preço é de R$ 38,68 mensais. Olha gente, é um preço menor do que de uma pizza. Ou então R$ 397,00 à vista. E por acreditar tanto nesse meu projeto, eu ainda vou lhe dar 7 dias de garantia para você entrar na plataforma do curso, conhecer os módulos, as aulas, ver o que você acha. E se você não ficar convencido que esse curso é realmente aquilo que você queria, você vai pedir o cancelamento da sua inscrição e eu vou devolver 100% do valor que você investiu. Mas isso eu deixo claro que é dentro dos 7 dias de prazo. Ok? Gente, e só mais uma coisa. Eu prezo muito pela qualidade de suporte que eu vou dar aos meus alunos. Então eu não sei dizer até quando essas vagas ficarão abertas. Assim que atingir a quantidade máxima de alunos que eu possa dar suporte, eu vou precisar fechar as vagas e abrir uma lista de espera para as futuras turmas. Além disso, esse preço promocional é por tempo limitado. Então o que você está esperando? Já clica aí abaixo e garanta a sua vaga. Não deixe o bom de passar. Então é isso. Eu sou o chefe José Carlos e se Deus quiser, eu lhe vejo em breve do outro lado no Mestre da Pizza. Fiquem com Deus e um grande abraço.